Gente, vou tentar filmar. Meu zoom não é muito bom não. Hoje os beija-flores estão agitadíssimos. Briga, tá comendo solta. Porque eles se apossam. Olha a briga. Vocês viram, gente? Sabe por que isso? Porque eles tomam conta do bebedouro. Nossa, eles estão brigando muito hoje. Eles não deixam, eles se apossam do bebedouro e não deixam outro chegar perto. Aí a porrada estanca. Eu tinha cinco bebedoures. Bebedoures, não. Bebedouros. Cinco bebedouros. Espalhado. Só que foi caindo, foi quebrando. Agora eu só tenho esse aqui e aquele laranjinha lá, ó. Aquele lá, ó. Tá não pra parede. Tá vendo como eles se apossam do bebedouro? Eles brigam feio, gente. Olha lá, lá no outro. Ah, que gracinha. Gente, eu adoro escolhendo eles. Tchau, tchau.